Que quando nós temos azia, refluxo, queimação e dentre outros sintomas, isso vai afetar diretamente o sistema nervoso central. E aí, muitas vezes, eu vou me tornar mal-humorado, irritável. E tudo que eu vejo, eu vejo como se fosse algo contrário. Eu sempre vejo o lado negativo das coisas. Não consigo ver o lado positivo das coisas. Ainda que alguém tente fazer algo positivo, eu sempre olho para a coisa de ruim que a pessoa fez. Vamos dizer um filho. Claro que não é sempre que isso acontece, porque o estômago está desordenado, mas faz parte. Uma mãe, ela vê a filha ou o filho fazendo alguma atividade em casa. Então, o filho, vamos dizer, ele vai limpar ali a casa. Ou a filha lava os pratos, ou o filho, de repente, limpa o banheiro. E a mãe, ao invés de olhar, olha, o meu filho está se esforçando, ele está me ajudando. Olha, ele limpou bem esse ponto, limpou bem aquele, limpou bem aquele. A mãe não foca nisso. A mãe, muitas vezes, foca em olhar qual foi o erro que o filho teve. Às vezes, parece que ela já espera que o filho erre. Ela diz assim, olha para aqui o jeito que você lavou os pratos, lavou do jeito errado. Olha para aqui o jeito que você estendeu a roupa. Não é assim que você estende roupa. Já descendei mais de mil vezes, você não aprende. Esse banheiro não está bem lavado, a pia, esqueceu da pia, mas não sabe fazer nada em casa. A pessoa, ao invés de olhar o esforço que ele tentou arrumar do jeito dele, do jeito que ele está conseguindo, que ele entende, ela vai olhar para os pontos negativos. Então, tudo que a pessoa vê é contrário. Isso em todas as coisas, não só nessa questão do pai e filho, mas no trabalho, na igreja. Não é interessante? E ainda que a situação só tenha pontos negativos, vamos tentar olhar para os pontos positivos.